Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é seu carro que cuida de você. Sempre que você quiser saber onde seu carro está, basta acessar o aplicativo e entrar na opção Mapa. O mapa irá mostrar a localização do seu veículo. Viu como é fácil localizar seu Hyundai? Agora é só não esquecer de nenhuma compra, né? Até a próxima! Quer saber mais? Acesse o site e descubra todas as funcionalidades do Blue Link.